Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o orçamento do Ministério da Cultura é uma desilusão e continua a ser maioritariamente constituído pelas verbas para a RTP. Mas até aqui, neste orçamento, há confusão. Há confusão porque a contribuição de aula visual, a CAVE, que era paga desde 2003 e era entregue diretamente à RTP, agora passa a ser entregue ao Ministério das Finanças. Isso cria dois riscos. O primeiro da governamentalização da RTP e o segundo da própria independência do serviço público de televisão. O PSD não concorda com isto e apresentou esta proposta para que a CAVE passe a ser transferida todos os meses para a RTP e que não haja possibilidade de retenção ou cativação por parte do Ministério das Finanças. Isto porque não queremos correr o risco de afetar o modelo de governação que está estabilizado na RTP, porque não queremos pôr em causa o modelo de financiamento que está estabilizado na RTP e porque queremos respeitar o trabalho a ser desenvolvido no respeito da credibilidade da própria RTP e porque, acima de tudo, colocamos o interesse de Portugal e dos portugueses à frente de tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.